Olá Benáticos, eu me chamo Herbete Dias Ferreira e hoje estou aqui com mais uma batalha, desta vez com os bonecos 2 chamas. Bom, aqui no meu lado esquerdo estou com a figura básica feita pela Playmates Toysh e aqui no meu lado direito estou com a figura básica feita pela Bandai e nós vamos ver quem foi que teve a melhor criação. Bom, neste primeiro round, o round da embalagem, não tem muito assim o que se falar de novo, para quem viu o vídeo da batalha do Ben com massa cinzenta, os critérios são os mesmos, já que as embalagens não mudaram desde o vídeo anterior para o outro. Então você já sabe que este round está empatado. Ambos tem catálogo dos personagens, aqui ele demonstra quais as figuras que foram lançadas neste momento e as figuras anteriores. E apesar de não vir em descrição, tem um discozinho aqui que a gente sabe que tem descrição. Mas lá é muito mais importante, porque geralmente vem espécie, planeta, né? E aqui é uma descrição bem genérica, que eu não curto muito, mas vem. E o catálogo também. Dá para ver, né, o tamanho do boneco, os acessórios, tudo pela embalagem transparente. Tem uma coisa que eu nunca convenci com vocês, mas eu vou aproveitar a oportunidade para conversar agora. É que eu odeio de como o blitz dessa embalagem é feito. Ela é totalmente colada e nesta época, não sei porquê, a banda usava uma cola bem forte e você rasga praticamente toda a caixa para conseguir tirar o boneco. Sem dizer, nessa parte aqui, onde fica o disco de imagens, também tem gente que chama de card, né? Card é de imagens. E depois de supremacia alienígena, a Bandai começou a fazer com abas encaixáveis, com cola também, mas só que só nessas abinhas. A Bandai meio que fez, a prima textóis quer dizer, fez meio que uma mistura, né? Aqui é colado e colocou a abinha só embaixo, que ajuda, sim, você tirar o boneco sem rasgar muito a caixa. Como você sabe, eu coleciono guardando na caixa, sempre fui assim de guardar as coisas na caixa. Então, e essa facilidade de abrir e fechar a caixa é um critério importante para mim na hora da produção. Bom, agora eu vou abrir cada uma dessas caixas, lembrando que este aqui eu vou deixar o review completo na descrição do vídeo, porque eu já abri, mas aqui está lacrado e eu vou abrir pela primeira vez nessa batalha junto com vocês. E eu vou deixar aqui de fora, vamos deixar o momento exclusivo para abrir pela primeira vez. E acho que eu vou abrir essa batalha diferente, eu vou abrir pelo lado de cá. Pronto, acho que aqui já está suficiente para poder abrir. Vou deixar aqui como fundo as caixas, as caixas deles. Bom, agora vamos começar com o segundo round, que vai ser itens. O da Premier's Toys, nós vemos que ele vem como um item, uma chama mais comprida e o outro item é como se fosse botando a mão dele e pegando fogo, né? Não é uma bola de fogo, a bola de fogo seria esse aqui sendo lançado e por isso que ela é mais comprida, porque ela vê o efeito de lançamento. E aqui como itens, tem um card, o card de imagens, aqui é bem meio transformado no chama, aqui é o bem. Ai que lindo, eu não tinha ligado a imagem. E aqui é o bem e o chama. E o outro é o visualizador de discos. Ou o Disque Alien Animação. Ele é do Omnitrix, visualizador de discos. Vamos ver aqui as imagens. Bom, vamos ver agora. Temos aqui o bem selecionando a silhueta do chama, o bem batendo no Omnitrix, o bem se transformando no chama, se transformando no chama, se transformando no chama. Aqui ele já se transformando no chama, se transformando no chama, se transformando no chama. Na verdade todas as cenas estão relacionadas a transformação no chama e a batida do Omnitrix. Bom, então, neste segundo round, o de itens, ficou empatado, né? Um, dois, três itens, vem com o brinquedo. E um, dois, três itens, vem com o brinquedo da Primatrix Toys. Então, neste próximo item, vamos ver a articulação. Bom, para quem viu o review dessa figura básica do chama, já sabe que ele tem a articulação aqui na cabeça. Ele tem a articulação no braço, no antebraço e na mão. Então, neste momento, nós temos um, dois, três, quatro pontos de articulação. Com mais a perna, cinco pontos de articulação. Seis no joelho e finalizou. Então, se a gente já contou seis em um lado, contando sete, oito, nove, dez, onze. Então, chegamos a onze articulações no total, contando com o seu lado direito e com o seu lado esquerdo. Vamos agora ver da figura básica da Bandai. Então, galera, vamos ver quantos pontos de articulação tem a figura básica do chama da Bandai. Começando pela cabeça. É um pouco durinho de mexer, mas não sei se é porque está novo ou se é por causa desse encaixe aqui de rochas que tem a sua cabeça. Pode ser dois. Os dois motivos. Será que sai? Não vou tentar puxar não. Nossa, isso aqui tem como moda de pegar. Bom, o braço. Então, isso significa que temos um, dois, três pontos de articulação. Temos aqui na perna e no joelho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos de articulação em um lado, seis, sete, oito, nove pontos de articulação de articulações no outro lado. Então, você já sabe o que foi que ganhou? É o que vamos descobrir agora. É, se você contou certo, então você já sabe, assim como eu, que quem ganhou foi a Playmate Stoys com 11 pontos de articulação. Bom, galera, vamos agora para o round 4, que será a tamanho. Então, a figura básica do Chama da Perva Testoys tem 12 centímetros. A figura básica da Bandai tem nove centímetros e meio. É, nove centímetros e meio. Este momento do round é um momento que fica muito confuso para me opinar e determinar de forma técnica e crítica qual é o melhor tamanho. Eu gosto de figuras do tamanho da Perva Testoys mais do que o da Bandai. Esses bonequinhos muito pequenos me lembram até mais minifiguras do que outra coisa. E lembrando que a Perva Testoys tem um critério bem específico para o seu tamanho, que é tentar criar o tamanho mais real para o desenho e a Bandai não se preocupava muito com isso, né? Ela simplesmente só se preocupava em fazer figuras básicas. Mas eu vou manter esse round empatado e eu vou deixar aí a critério de vocês o que seria o tamanho ideal. Bom, para o Chama não está fazendo muita diferença para mim, não. Então vamos para o próximo round, né? Já sabemos que mais um round está empatado. E esse round vai ser Acessórios. É um round bem fácil assim de definir, porque vendo o acessório aqui da Perva Testoys, sabemos que ela tem uma utilidade bem legal, que é dar o efeito que o Chama está lançando uma bola de fogo e que sua mão está pegando fogo. E esses acessórios aqui é bem útil, esse aqui é útil, esse aqui é útil por causa disso aqui. Como podemos ver, aqui tem a informação do planeta e da espécie do Chama. O planeta é Pyrus e o planeta é Pyronite. Aqui ele faz uma descrição também, ali ó. Poderes alienígenas. Mestre do fogo, Pyronites, podem criar fogo com suas mãos e boca. Eles são capazes de absorver chamas e calor, tornando-os capazes de apagar um incêndio tão facilmente quanto iniciar um. Praticamente isso aqui é uma clara lembrança do que acontece no primeiro episódio do Ben 10, quando o Ben incendeia a floresta. O que eu posso definir sobre a utilidade dos acessórios? Este aqui é acessório é útil? É, mas assim, para o brinquedo ele é útil? Não. Ele é útil, mas como informativo do personagem, que isso basicamente foi divulgado lá no site oficial da Cartoon Network, antes do brinquedo ser até vendido. Então assim, eu poderia colocar como um empate, mas eu não vou dar esse molho aí, porque na questão crítica mesmo em relação ao brinquedo, este aqui é acessório, é muito mais útil. E, então, a Playmata Stories ganhou em relação à qualidade de acessório. Agora, vamos para um áudio que vocês não esperavam. Um áudio de qualidade. Infelizmente, este áudio eu vou definir com alguns critérios, qual dos dois personagens acabou tendo a melhor qualidade, a melhor semelhança com o personagem do desenho. FIGHT! Você não vai acreditar no que aconteceu. Assim que eu tirei ali, parece que o braço dele quebrou. Simplesmente quebrou. Então, obviamente, o plástico já estava ressecado de tanto tempo guardado. Pois é, gente, o brinquedo da casa desguardado também se estraga sozinho. Eu fui pegar ele e o braço quebrou. Que lindo. Mas tudo bem. Então, né, eu acho que já comentei isso várias vezes com vocês e pode até parecer ser chato, mas os bonecos da primatestóis está dando um realismo extremo ao personagem na questão de qualidade, porque todas as partes do seu corpo que está relacionado à parte em que a larva do chama está transparente, o que torna o personagem mais real em comparação ao desenho. E eu gosto também o formato de suas partes, né? Como ele está muito mais detalhado, a chama na cabeça, as tonalidades, tá vendo? Essa tonalidade meio laranjado, indo para o amarelo. Então, eu achei a qualidade, assim, do boneco incrível. Bom, galera, o chama ele tem uma qualidade mais ou menos eu não gostei muito desse detalhe do cabrubilho assim para trás. Eu não imagino que o chama seria assim. E sim uma chama mesmo vindo todo para cima. E eles criaram cores que até no próprio desenho as cores não são essas, né? Porque o desenho, a parte de lavadele realmente tem algumas tonalidades amarelo, alaranjado e não conseguiram representar isso. Bom, galera, então vamos à decisão. Quem ganhou a batalha foi a... Prima Testóis. É isso mesmo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima batalha. Quem diria, né? Ou talvez nem tanto. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?